Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica para você e esta palavra está aqui no livro de Zacarias, no capítulo 9 e no versículo 9. Acompanhe essa leitura comigo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, sobre um asninho. Filho de Jumenta, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Profeta Zacarias, ele já estava anunciando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Há centenas de anos atrás, antes de Jesus nascer, o profeta Zacarias, ele existiu fazendo as profecias em nome de Deus. Então, ele teve essa profecia, ele teve a visão de Jesus Cristo já montado em um filhote de jumento, de uma jumenta. Então, Zacarias ali já anunciava que Jesus, ele traria paz. Jesus, ele quebraria todas as armas, ele quebraria toda a contenda, ele quebraria, ele destruiria todo o movimento de guerrilha. Então, ele estava dizendo, olha, esse trará paz para Jerusalém, trará paz para Israel e também para todo mundo. O seu domínio será de mar a mar, de geração a geração. O seu domínio será esplêndido em toda a terra, será grande, será dominante em toda a terra. E hoje nós vemos que o amor de Jesus Cristo, ele cobre toda a humanidade. Só não ama quem não vai até Jesus. Porque a pessoa que vem até os pés do Senhor, ela passa a amar, ela passa a ser uma pessoa de paz, uma pessoa caridosa, uma pessoa de amor, por mais cruel que seja o ser humano, por mais ruim que seja uma pessoa. Mas quando ela conhece o Senhor Jesus, ela transforma-se, ela muda o aspecto, ela muda a forma de ser, porque o amor de Cristo, o amor desse Senhor Jesus Cristo entra no coração e ele faz aquela limpeza, ele faz aquela faxina no interior da pessoa e ela passa a ser uma nova criatura. Então, o profeta Zacarias, ele já dizia que Jesus faria isso. Então, meu amigo, se você quer ter sua alma em paz, se você quer ter o seu espírito tranquilo, então conheça esse Senhor Jesus Cristo, conheça um Jesus que há centenas de anos antes dele nascer, os profetas já falavam dele, os profetas já anunciavam a vinda desse Senhor Jesus. Então, meu amigo, só temos que acreditar que esse Jesus, ele é mesmo um grande Deus, ele é mesmo aquele que restaura, aquele que cura, aquele que liberta. Você não tem nada a perder, a dar uma chance para o Senhor Jesus entrar na sua vida e fazer essa paz, fazer com que a sua vida tenha paz, tenha tranquilidade, tenha alegria, faça uma ação boa para você mesmo, deixa Deus entrar na sua vida e aí você vai gozar de uma plena paz, de um pleno amor, tranquilidade, toda essa guerra o Senhor Jesus vai quebrar, toda essa tribulação o Senhor Jesus vai destruir da sua vida, Ele vai trazer paz e tranquilidade de alma e de espírito, ok? Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.